Fala galera, aqui é o Márcio, vamos fazendo aqui um, fazer quase um tutorialzinho né, achei o Luiz Soares aí no Pinterest da vida, ele fez uma, o cara fez, não sei o nome desse artista, mas ele fez uma caricatura bem interessante aí do Luiz Soares, então eu botaria aqui de modelo aqui de 50%, só para mim ter uma base, vamos duplicar ele, na verdade vou duplicar essa imagem aqui, vou deixar aqui quase 5%, vou dar um CTRL J, vou jogar aí para cima da primeira caricatura e aqui eu vou fazer aqui como pintura né, apesar que isso aí vai gerar uma opção de, eu queria ver como é que fica, para mim que eu posso fazer, mas não tem jeito, a primeira live, a primeira gravação que eu faço, o primeiro tutorial que eu faço, eu faço como me apareceu na minha cara aí, para quem não me conhece, eu sou o Márcio, então vamos no Márcio, vou botar aqui em Multiply, essa não, a de cima, aqui vai ficar normal, e essa de cima vai ficar com Multiply, isso aí, isso aí, vou travar essa imagem, e essa de baixo aqui, que é a primeira, vou deixar em 50%, beleza, por que que eu faço isso, é para mim não me perder, às vezes tem hora que eu se colocar tudo com, com, se colocar tudo ali como, só na primeira de baixo, às vezes você quer pegar uma referência, aí tem que ficar mudando de novo, vou importar aqui para cima, para aqui para dentro do Photoshop, um arquivo que eu gosto de que é de paleta de cor, isso é particularidade minha, eu já baixei na internet aqui, umas paletinhas de cor, então já deixo ele aqui, que eu boto paleta, isso aí já fica, já me facilita a vida, na hora de eu pegar, para mim precisar pegar o tom de pele, então, já fica melhor para mim. Com isso irmãos, vamos começar, vou pegar minha canetinha aqui, e dar um alt, vou pegar o tom de pele, vou usar a camada pintura, vou subir aqui, eu vou pintar, não vou deixar ele com um pincel duro, vamos abrir aqui, 40 ali, 50, tá bom, e vamos começar a pintar, tá vendo, é o que eu estava falando, eu estou colocando aqui, se eu deixar assim, ele vai sumir os traços, e eu agora, a princípio, eu não vou colocar traços, vou tentar fazer essa pintura aqui, toda sem traço, mas eu vou precisar, a referência onde está, a mudança da pele, né, o, o, as sombras, a luz, aqui no traço não está mostrando, eu vou ter que, trabalhar, onde está os lábios, os dentes, tudo isso, eu tenho que, trabalhar, aqui, estou batendo aí do lado, que eu estou com uma referência de, do, 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 isso age, para saber, para me pegar a parte de luz e sombra, estou precisando de uma placa de vídeo, essa placa de vídeo aqui, está me deixando na mão, vou criar, vou dar um B novamente, e, vamos, tirar as falhas que ficaram aqui, tirando essas benditas falhas, vem aqui, quando você, e muita gente diz assim, ah, o desenho tem que estar fechado, para você usar o balde de tinta, é, vocês viram ali, que eu preciso fechar, onde eu quero pintar, se eu jogo para a tinta correta, ele vai pintar, onde eu quero, ali, está tudo certo, não precisa estar o traçado ali, propriamente dito, fechado, basta vocês fecharem, eu parte da pintura, legal, aí, ó, facilita justamente, nessa casa, ó, ó, lá, um display está ali, ó, e eu já consigo, agora, eu vou pegar a parte do, o cabelo dele, o cabelo dele é preto, né, mas eu não vou botar o preto absoluto, porque, se não, se você quiser colocar algum efeito, pelo tipo, não vai aparecer, eu vou pegar o preto mais próximo do absoluto ali, que, agora, aqui, eu posso, até, deixar isso, de lado, vamos pegar aqui, ó, pintar o cabelo, vou lá fazer aqui, ó, o mesmo esquema que eu fiz com o rosto, eu vou fazer agora com o cabelo, vou contornar ele todo, depois eu pego o baldinho de tinta e pinto, ou você pode fazer, sabe o que, também, pegar a varinha mágica, faz a, seleciona tudo, ó, selecionou a parte de dentro da onde você pintou, vai, seleção, modificar, expansão, aí, se, dá um control D, pronto, aí, agora, é só acertar algumas falhas que ficou ali, tá tudo certo, ficou até mais rápido do que, da outra forma, né, quase não mostrou falha, ele tá, ele tá, ele tá vestindo a camisa do Grêmio agora, né, de Luiz Soares, Luiz Ito Soares tá no Grêmio, então, vou botar uma, o azul grenado do Grêmio aqui, depois eu vou dar um jeito de, fazer as faixas ali, é, de Uruguai, eu tô bem em casa, né, apesar do Grêmio, não é Uruguai, mas, tá usando a camisa azul, como se fosse, lembrando a seleção Uruguai, é por isso que já tá começando aí, o campeonato já arrebentando, né, ele tá fera demais. Lembrando, galera, que se vocês quiserem aprender aí, tudo sobre pintura digital, dá uma olhada aí no, no link da descrição aí, que tem um curso muito bacana aí, de pintura digital. Aqui, eu vou fazer daquela mesma forma, varinha mágica, vou selecionar, seleção, modificar, expansão, ponto, alt, ou, alt, alt, delete, pronto, esse troço aqui, só tá aparecendo dessa forma, por causa do meu, pronto. e agora é só consertar aqui, ó, onde eu quero. E aqui ficou demais, eu já passei, então, eu acerto aqui com a, com a cor básica na parada. que ele é branquinho, né? Sai. Dá um pouco também. Peguei a porra de cima, como se fosse, multiplicar, ele replica, esse safado. E essa versão nova, do Adolfo Photoshop, faz isso com a gente. Antigamente, não faz isso não. Você, você, você criava uma boa. Vou criar uma camada abaixo, dessa que eu criei aqui, só pra fazer o braço dele, pra não, pra não, pra não, assim, do braço ali, pronto. Tá lá. Aí, a gente vai ver a falha que tá ali do, deixa eu ver uma coisa aqui, vamos subir, tá ali pro lado, a passo do, beleza, dessa forma, já tem ali, o bracinho dele feito, já tá de cabelinho, já tá de, vamos usar o, o B, pegar o mesmo de cabelo ali, pra fazer o, pra fazer o, pra fazer, sombrancelha, aqui eu vou, deixar, menor o meu pincel, vou deixar em 10, tá bom, né, acho. Vamos fazer, o, esfiapinho aqui, ó, de cabelo dele aqui. nos pouquinhos, vamos, fazendo a, a parte, nos cabos, deixa eu fazer, deixa eu preservar a transparência, que dessa forma, eu posso riscar fora, que ele não vai sair. E, tá quase acabando aqui, show. a mesma coisa, vai ser o bigode, né, o bigode pretinho, eu, eu, longe da parada, mas tá aí. legal. E tem, uma barbixas, aqui também, e, bem fraquinho aqui. Na verdade, essa caricatura, o cara fez, com, na época, que ele tava jogando, no, do centro avante, lá no, no Uruguai, né. O cara dele, já tá, quando ele veio pro Brasil, já tá, limpa, ele não tá, não tá barbudo, pelo menos por enquanto, a gente tá jogando muito, né, o cara tá, chegou aí, jogando, o filho da bola, fazendo gol, que muitas, que muitas vezes, a gente não tá vendo, há muito tempo, a gente não vê aí, a calma, e a frieza de um atacante, como esse cara, tá fazendo aí. Aí, eu falo, tô ficando velho, tô ficando saudosista, ou, futebol, o nosso melhor futebol, tá lá pra fora mesmo? Deixa aí, nos comentários aí, o que vocês acham, se, o futebol, o melhor futebol, tá lá fora, ou, ou, eu que tô ficando velho? Deixa aí, nos comentários. vamos lá, agora vamos, pegar o dente dele ali, pegar a parte da gengiva, primeiro, né, que aí vem de dentro pra fora, que fica mais fácil de você, é, vai ficar menos, menos, é, menos difícil de errar. Por mais você, borre aqui, depois você vai jogar o branco ali, tá tudo certo. Aqui você vai, ó, eu vou jogar, pra cá a gengiva dele, que mostre um pouquinho, a gengiva dele aí, quando ele tá sorrindo. legal. Vamos pegar agora, a parte bem, espinha, vamos espirar o vermelhado, que é de dentro da boca, né, então, a gente vai fazendo dessa forma aqui. viu a importância de ter uma camada acima de tudo com o Multiplay, pra você se guiar, porque se eu tô com a camada, eu vou fazer outro filme com o Multiplay, ó, aí eu não vejo mais aonde tá o traçado, entendeu? Aqui ela foi muito boa logo no início, mas agora, eu ficaria perdido, sem essa, essa camada aí. Beleza. Feito isso aí, tá quase saindo lá, agora sim, vamos precisar do branco, que é o dente dele. Far mal, se você, na hora de jogar o branco, sumir com aquela parte, onde tava da gengiva, não, porque, sinal que ali, você exagerou na parada. E assim nós vamos fazendo a parte da pintura dos dentões dele aqui, que esse caricaturista exagerou aqui nos dentes dele, deu bastante ênfase pro dente dele, né? Eles foram generosos com esses dentes aí. Desculpe se eu não tô olhando pra câmera, mas é porque a câmera, como vocês perceberam, tá pegando meu rosto um pouco de lado, porque de frente não tinha como aprender essa bendita câmera aí. Beleza? Mas, dessa forma vocês conseguem me ver, e eu fazendo aí, a parte de, da pintura digital. A minha mesa é um álcool, aquela, TCL 420, é aquela pequenininha, simplesinha, onde eu, eu, uso ela, né, e o, e olhando pra tela do computador, não tem como fazer diferente, é essa aí. Eu até gostaria de ter uma mesa com, que eu me riscar-se direto, mas ainda não consegui fazer essa proeza. Vamos fazer a base dos olhos ali. O olho dele é fechadinho. Um aqui, esse aqui, um tá mais aberto que o outro, né, ele tá sorrindo. Os olhos dele são castanhas escuras, né, isso aí. vamos fazer os olhos castanhas escuras aqui, vamos só marcar onde tá o branquinho, que aí nem vai ultrapassar. Beleza. Vamos pôr aqui um pretinho, que é aqui, ó. O branquinho que é o brilhinho dos olhos. E tá quase saindo aí, o Luizito Suárez. Vamos no jeito. Agora pra esse, pra essa parte mais, que é os, as friseses, marcas de inspeção do rosto, aí tem os lábios dele, né, os lábios dele, é... vermelho, meio... isso aqui, ainda vamos nós. vermelho aqui. Nesse aqui. Vamos marcar aqui. Tá com 25, vou tá... vindo aqui no tamanho do pincel. Eu não tô usando o pincel básico do Adorno Photoshop, tá? Tô usando nenhum pincel especial, nada disso não. Tô usando o pincel básico, não mesmo. Aquele que tem... Aquele que tem... Aquele que tem a... A espessura que eu consigo marcar se ele quer ficar com a espessura do rosto ou... mais suave. É esse pincel aí, o pincel básico que eu uso. E neurônio também, se vocês quiserem aprender a aprofundar aí na parte de pintura digital, tem o curso aí na descrição desse vídeo, né? que é... que é... o... pintura digital com o Diego Moscardini. Beleza? Então, aqui eu vou pegar desde aqui de cima e vamos... vamos assim... fazer aqui a parte... bem básica, a parte que a gente chama de pintura base ou pintura chapada, né? Sem... sem sompeamento. Do... Do... Luiz Ito Soares. Brasileirão ele continua arrebentando assim, eu queria ver um jogo do brêmio só pra ver esse cara jogar. Tá aí, tá quase lá, vamos tirar a parte de cima. Agora vamos pegar essa cola aqui, vamos subir, colocar em multiply, sei lá como é que isso não fala inglês, porque vamos fazer a marca de expressão. Vamos lá, vamos lá. 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 E dessa forma eu vou marcando as sombras todas ali. O legal dessa técnica de sombreamento é que eu posso pegar qualquer cor e ele vai tornando ela mais escura. Sem que eu fique lendo a não ser que o preto e o preto não vai aparecer e o branco, algumas coisas assim, o vermelho também é chato de aparecer, usando essa técnica você vai ter que usar algo mais contundente para fazer a mesma cor. Então aí vocês precisam usar um multiply ali para fazer a parte do vermelho, do amarelo, do preto, propriamente dito. Vocês vão ter que achar uma mais fora isso. E aí Vídeo. Agora vamos aqui em filtro, desfoque, calciano, este em 30, aí ele vai suavizar aquela sombra que eu fiz. Se eu quiser um detalhe mais escuro é só criar mais uma camada, aqui é o que eu não estou dando para me ver, pronto, estou criando agora. Jogo em sobrepor. Jogo em sobrepor, está no pretinho e aqui eu vou jogando onde eu quero mais escuro, dar mais evidência a parte de sombra. O que eu quero mais escuro é só pior que eu tenho que fazer. Olha esse problema aqui Olha lá Falta um pouquinho Linha ali Olha ele aqui né Filtro, desfoque Posso até fazer o mesmo Acho que vai ser trinta de novo Beleza Então vamos fazer a parte do brilho Vamos fazer quase a mesma coisa Só que eu vou usar o sobrepor E no lugar de usar o preto Vou usar um Um branco, um cinzinho né Bem clarinho Bem quase branco Um branco Um branco Um branco É quase longe, tem um baixo de brilho e um jogando. Tá vendo que ali ele se adequa, aí fica muito bacana essa técnica, é justamente isso, tá vendo? Como foi ali o de sobrepor, ele não ficou cinza, ele foi aqui no azul, ele vai se adequar ao azul. A gente esqueceu aqui né, o braço do Exito Soares. É, então vamos nós, foi quase tudo né, o cabelo não vai porque ele não tem jeito é preto, filtro e calciano, beleza. Vamos novamente, mais uma camadinha, essa é a última, não deixa ali. Não posso deixar isso aqui, o preto, mas ele é para os dentes, os dentes geralmente fica meio amarelado né, apesar que essa escala não, essa escala faz as quadras nos dentes fica branquinho. Mas eu vou jogar ali, como se fosse um brasileiro nato, e não um cara que tem um cuidado de com os dentes. E, filtro, deixe foco e calciano, 30% e olha lá, vai ficar legal. Vamos pegar essas camadas todas aqui, selecionar tudo, dá um CTRL G para deixar uma camada só. CTRL E. CTRL E. Vamos jogar aqui ó, que eu não gostei que o braço ta branquinho. O roxo tudo bonitinho, o braço branquinho porque eu esqueci que ele tava na outra camada né. Então vamos botar aqui ó, carpete não, sobrecorro, isso aí. Novamente, desfoque do oceano, trinta, legal. Tá quase lá galera, ó, como é que tá ficando, vamos agora fazer só um, o seguinte, vou nem usar a caneta mais, vamos pegar aqui agora o carinha aqui, vou dar uma duplicada, jogar em 10%. E dar uma duplicada nessa camada também, aí aqui, eu vou jogar, naquele primeiro aqui 10%, eu vou jogar em sub exposição de cor, aí ó, como é que já deu uma diferença na cor do sós, deu um de linha a mais, né? E agora, você viu como é que tá 10% lá, ó, como é que ele ficou, lá rapaz. Aí eu venho aqui agora e vou botar, sub exposição linear. Aí ó, escurece ainda mais, e dá mais ênfase para o sombreamento. Vamos por aqui, clica com o botão direito que ele vai ficar selecionado, agora eu vou dar um Ctrl Alt, que ficou pretinho. Vamos jogar aqui para movimentar e joga para o ladinho, ó, para cima, para o lado, bota em 75%. E lá no Desfog, que é o Luciano, joga para 30%, ele já tá em 30% lá, porque eu já tinha feito tudo naquele primeiro. Dessa forma, ele ficou com uma, uma sombra atrás dele, né? Vou fazer, lembra daquelas, quem jogou o botão, isso aí é coisa de velho mesmo, né? Enjogou o botão, então vou abaixar um pouquinho aqui a imagem dele, deixar um pouquinho mais centralizado, né? E vou pegar uma elipse, de alguma forma, fazer uma elipse assim, tá bom? A bolsa vai ficar sem contorno, vai ficar com o amarelo, ou posso pôr o contorno assim? Deixa o contorno meio acinzentado. Vamos pôr o contorno meio acinzentado, vamos ver se... Sessenta pixels, tá bom? Tá bom. Agora eu vim aqui, então, com o auto selecionado, e, ó, joguei o Luiz Soares lá para dentro do... Da elipse. E tá aí, galera. Fiz a caricatura aí do Luiz Soares. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Ah, fiz a caricatura não, fiz a pintura digital dele, né? Porque a caricatura já estava pronta, eu só fiz a pintura digital, e vocês estão vendo aí, beleza? Lembrando que no link da descrição aí, tem um curso do Diego Moscardini de pintura digital, que te ensina passo a passo como fazer pintura digital aí na descrição e nos primeiros comentários fixos, tá? Ele é um curso bem bacana, que te ensina passo a passo, vai te ensinar a configurar a mesa digitalizadora, vai te ensinar também como é que faz a parte disso. Se você não sabe nada de Photoshop, ele vai te ensinar, vai te dar um passo a passo de como mexer no Photoshop, as ferramentas que vai precisar para utilizar a pintura digital. está muito legal, muito perfeito, bacana. Eu já fiz o curso, eu aconselho, eu indico a vocês. E o outro curso, se vocês que se interessarem aí a estragar o rosto da pessoa como esse artista aí, que eu achei lá no Pinterest e fez com o Luiz Soares, se vocês quiserem também aprender um curso de caricatura, lá no meu site caricatura e desenho, está aí na descrição, tem curso também de caricatura. Tem dois cursos, na verdade, tem o Carica na Prática, que, como o nome diz, ele te ensina na prática, ele não tem teoria nenhuma, pega uma foto e a gente vai te passando as técnicas de como criar a caricatura ali no dia a dia, na manha. É muito legal, muito interessante. E como tem também o curso Vivendo de Caricatura. O curso Vivendo de Caricatura é bem legal e bem interessante. E aí, até então, R$ 59,00 é o curso mais barato que tem de caricatura. E ele te ensina a técnica de caricatura, sabendo como desenhar, fazer as partes, toda a técnica da caricatura, que é muito legal. E, além disso, ele te ensina também como vender as suas caricaturas. Por isso que é Vivendo de Caricatura. Que ele te ensina tanto criar as caricaturas como você vender as caricaturas. Está bem legal, bem interessante. Vale a pena dar uma olhada aí no link da descrição. E, galera, vou ficando por aqui. O vídeo ficou longo. É para estrear aí a câmera nova que está aqui para vocês verem meu rosto, que até então eu só fazia câmera e vocês só escutavam, só fazia vídeo e vocês só escutavam a minha voz. Vocês não viam a minha carocha aqui no YouTube, nem no Instagram. Então, agora vocês têm a possibilidade de ver aí quem sou eu e saber que eu estou desenhando aí, fazendo os desenhos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Deixa o like aí para me dar uma força. Compartilhe aí para quem quer ver aí como é que faz a parte de pintura digital. Quem quer aprender tanto pintura digital como caricatura. E um forte abraço a todos e valeu!